O que é o João? O que é o João? Na casa da minha avó sempre foi assim, qualquer evento ou dias festivos reunia reuniões de família e ali o assunto sempre foi o jongo. Então fazia paçoca, então era o jongo. E eu lembro eu na minha casa e elas conversando sobre o jongo, cantavam e depois delas indo para o jongo com aqueles casacos, que o frio era pior do que o de agora, daqueles turbantes na cabeça e elas de braço dado indo. E eu pensava, ah, eu também quero ir para o jongo igual a minha avó. Então é essa a visão que eu tenho da minha avó indo para o jongo. Mas na minha casa tudo era reuniões de família, conversa com a minha avó e com a minha tia, elas cantando, tocando no caixote e cantando as músicas de jongo, é essa a visão. E o orgulho de ter, de ver a minha avó e pensar um dia eu também irei para o jongo. Então é essa a visão que eu tenho da minha avó, Ana Lúcia e minha tia conhecida como Tia Negrinha, que era Benedita Martins, então todo mundo chamava de Tia Negrinha, era conhecida. E minha avó, a avó Ana, que era Ana Rosa. Eu já nasci de uma família jongueira, né? Dos meus avós, da minha mãe. Então o jongo para nós é tudo. Quando eu nasci já tinha o jongo, ela tinha aquele preconceito que mulher não podia dançar, muito menos criança, né? Então eu como filha mais velha, da mamãe, eu fiquei, resolvemos fazer uma associação, montamos uma diretoria e eu fiquei com o presidente do jongo. Mas eu tenho uma equipe que me ajuda, que é o André, meu sobrinho, que toma conta do jongo, dos tambores, que marca entrevista, que marca apresentação. E eu só na parte burocrática, que é a prefeitura, essas outras coisas que a gente tem que correr para estar arrumando tudo. E tem a minha filha, Érica, que também ajuda bastante na festa do jongo. A Jéssica, que é filha da minha sobrinha. Então toda a família é envolvida, cada um tem o seu trabalho no jongo, sabe? Então o jongo para nós é tudo na nossa vida. Cachoeira. As mulheres já estão na função de mestres há muitas décadas, são muitos anos, já fazendo essa diferença de composição, essa diferença inclusive no instrumento, tocando, essa diferença na transmissão do conhecimento. Então a maneira que eu vou ensinando para os meus filhos e para os meus netos, mas a gente está falando de uma terminologia, que é quando a gente dá o nome para o mestre e a gente está falando também de um cacoeito social, né? Que como a gente mencionou em outras falas, o homem, ele tem essa possibilidade de saída mais fácil da comunidade, então ele pode deixar a família e os filhos com essa mulher que vai cuidar, para ele se apresentar, para ele falar da manifestação, para ele ensinar as outras pessoas. Então a gente vai, e se você coloca o nome na internet, né? De uma figura, e aparece quatro, cinco vezes, ah, esteve presente no seminário das culturas populares, esteve presente na oficina de uma determinada instituição, esteve presente na festa de outra comunidade representando a comunidade de Guaratinguetá. Obviamente, né? Somando essas presenças e atividades, essa pessoa vai começar a ser reconhecida. E ser reconhecida, muitas vezes, fora da comunidade, porque acontece também que a pessoa é reconhecida fora, mas não é reconhecida dentro. Então, se a gente pensa em pessoas, né? Se a gente está falando em nomes, se a gente pensa em pessoas como a Lúcia, como a Fatinha, como a Regina, a própria Edna, a Iara, a Tia Cida, né? São mulheres que vêm trabalhando e vêm batalhando para que a nossa memória, que a nossa história não se apague, se a gente está falando especificamente do Jongo. Então, são mestras, e mestras, inclusive, cada uma na sua potencialidade, né? No que entende mais e assim por diante. Mas elas não estão à frente. Não estando à frente, não serão reconhecidas. Mas eu acho que a própria comunidade reconhece. Porque eu vejo, né, muitas vezes, o mestre que é reconhecido fora e buscar a tia, a dona, para fazer a validação do que será. Ah, então a gente vai fazer a festa tal dia, vamos ver com a tia, vamos ver com a dona. Então, já está nessa função de mestre. O que a gente tem que se policiar, né, e cada vez mais se cobrar, inclusive, é de dar nome ao que é de direito. Então, é apenas uma terminologia? É uma terminologia. Mas é uma terminologia que decide e define muitas coisas. Não é pouco. Mas quando a gente, inclusive, leva essa demanda e esse desconforto, né, para falar disso, ah, mas por que não deu crédito? Por que não mencionou? Ah, mas se você é, você não sabe que é? Sim, mas a gente não está falando de uma questão externa. A gente está falando de uma questão interna de reconhecimento, uma questão interna de entendimento. E é lógico que eu também não estou, de maneira nenhuma, desconsiderando a nossa história até aqui. De uma sociedade machista, né, desse patriarcado que é extremamente presente ainda, parece que não, mas extremamente presente no nosso cotidiano. Não estou desconsiderando e sei que mudanças e evoluções, elas não acontecem de um dia para o outro. Mas, por outro lado, se eu tento hoje, se eu tento amanhã, a gente começa. Não sei quanto que a gente chega lá, mas eu sei que se a gente também nunca começa, a gente não vai chegar nunca, porque não começou o movimento. Então, falar disso, pensar nisso, eu acho extremamente importante. A minha mãe mesmo demorou muito para dançar jongo. Quando ela foi dançar jongo, ela já era mais de idade. Ela, a dona Tó, tudo foi dançar jongo depois de bem moça mesmo, depois de casada, né. E quando elas eram solteiras, elas não iam no jongo. E a gente cresceu assim, conhecendo o jongo depois que elas também começaram a entrar na rota. E daí a gente era, a gente, daí a minha mãe já casou, já teve a gente, né. A dona Tó, teve os filhos dela, casou também, daí elas começaram a entrar na rota de jongo. Esses eram os pontos mais antigos, né. Que cantavam e que a gente gostava de, gosta de dançar, né. Cantou esse ponto, vai todo mundo para a rota dançar. A minha primeira lembrança de jongo é a dona Tó, tá. Porque como eu morava em outro bairro e tinha a festa do jongo aqui, eu lembro que assim, a gente ia sair final de semana, nos finais de semana do jongo, a minha avó falava assim para a minha mãe, Maria, cuidado com as meninas, as meninas vão para a festa do jongo. E a gente não ia, a gente ia para outro lugar, ia para um barzinho, para uma lanchonete. Mas a minha avó achava que a gente vinha aqui. Até que eu falei, gente, eu quero saber o que é esse jongo. Porque ela fala tanto e eu vou lá ver. E quando eu cheguei no jongo, foi a primeira pessoa, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 14, 15 anos, eu acho. A mãe dele, né, a dona Ivone, e a dona Tó. Dona Tó cantando, feliz da vida na roda de jongo. Sabe, então eu não passei por esse processo de não poder. Quando eu cheguei no jongo, eu já podia. Entendeu? Quando a minha filha chegou no jongo, ela já podia. Ela toca o tambor, ela toca, ela canta, ela dança. Ela se impõe mesmo na roda de jongo. Mais do que eu até. Porque eu fico muito na retaguarda do jongo. Então eu não tive esse problema, sabe, de chegar na roda de jongo. Porque quando eu cheguei, eu já tava lá no Nató. Gente, eu não lembro o que é aquilo. Eu lembro da roupa que ela vestia, eu lembro o que ela cantava. Eu lembro o ponto que ela tava cantando. A primeira vez que eu vi numa festa de jongo aqui no Samandaré. E foi assim, por conta da minha avó falar, não deixa ir, não deixa ir. E eu falei, não, eu vou. Quero saber o que é. E aí eu cheguei aqui, dei de cara com a mãe dele e com a dona Fó. A mamãe era uma pessoa muito alegre. Em primeiro lugar na roda de jongo. Se não vier a mamãe parada. Ela sempre batendo palma. Ela olhava pras pessoas, elas batiam palma assim com as pessoas. E as pessoas batiam palma junto com a minha mãe. E a minha mãe cantava, mas minha mãe não cantava assim, parada. Minha mãe dava a volta assim na roda de jongo. Então nessa parte, todo mundo gostava de ver. Então essa, pro povo do Samandaré, essa era a dona Tó. E ela cantava, e ela batia palma, e ela entrava. Então essa é uma visão boa que eu tenho da mamãe na roda de jongo. Que vê assim, o sorriso, a alegria das pessoas de ver a minha mãe na frente do jongo. E pedir pra minha mãe cantar aquela música que eles queriam ouvir da minha mãe. Então eu acho que isso aí é hilário. Muito importante de ver, assim, você parar e pensar. Eles pedindo pra minha mãe cantar aquela música. Mesmo que ela já tivesse cantado, ela cantava de novo. Qual era? A música era Berrar Meu Filhos. Essa uma, ela cantava e cantava de novo. Então ela era alegria ali naquele momento. Mesmo tendo uns homens na roda de jongo. A mamãe, uma pessoa cheia de energia, chegava no tambor, pedia cachoeira e cantava. E a minha mãe sempre cantou na frente do tambor, porque tem comunidade que as pessoas falam que não pode ficar na frente do tambor. Mas nós crescemos com a minha mãe marcando ali na frente do tambor. Então ela cantava e ficava lá batendo palmo. Esse tá, tá, tá. Era da minha mãe pra mãe do jefinho. Dona Ivone. Então a Dona Ivone falava tá, tô, porque é dona Tó. Então, e eles animavam a roda, não ficava aquela roda simplesinha, sempre animada. De mulher pra mulher, Dona Tó e Dona Ivone, a mãe do jefinho. Então sempre as mulheres comandavam, levando alegria na roda de jongo. O respeito que eles tinham também pelas mulheres. Isso há comunidade, muito respeito pela minha mãe. Então a minha mãe chegava e a gente falava, Dona Tó chegou. A Dona Tó vai cantar. Então isso é orgulho pra gente. O significado que é uma mulher que levantava, criando dez filhos, né, meu pai faleceu. Daí dez filhos pra criar, um especial e mais os netos que vieram depois. Uma mulher que saia quatro e meia da manhã pra trabalhar. Trabalhava em dois lugares pra sustentar a família. E tem que mandar, então os que ficavam em casa tinham que ajudar, né, nós mulheres que ficavam em casas mais velhas, que cuidavam dos meninos, que tinham que mandar pra escola. E pensa bem, a pessoa sai quatro e meia da manhã pra trabalhar. Trabalhava num serviço que era fixo, que é onde era registrado, e depois ia pra fazer, né, a de faxineira. Num banco. Num banco. Então, e chegar em casa e só ouvir reclamação. Tudo que acontecia durante o dia, uma pessoa chegar com duas bolsas e escutar, um não foi na escola, outro não sei o que, só reclamação. Colocar as bolsas na mesa e fazer um ponto. Então, isso é muito grande o que minha mãe fez pra nós. Por isso que a gente fala, minha mãe não tem definição, né, e o amor dela por nós. Ela fez berra meus filhos e também berra meus netos. E com todo este berreiro, eu não troco o meu lar em guerra pela paz do mundo inteiro. E ficou todo mundo pensando, nossa, a mãe fez uma música pra nós. Quer dizer, com tudo que acontecido, né, berra meus filhos, podem chorar, né, berra meus filhos, pode chorar os netos, que ela não trocaria o lar dela pela paz do mundo inteiro. E aí ficou essa música, que ela é muito ouvida, as pessoas gostam de cantar berra meus filhos, porque é uma música de família, né, de união entre um e outro. Então, por isso que minha mãe fez berra meus filhos. E ela, e ela cantava. E é onde todo mundo fala, Dona Tó. Dona Tó do Jogo. Fez uma música pra nós, que todo mundo fala, a música é pra mim, Dona. Qualquer pessoa que escuta a música, ela fala, foi feito pra mim essa música. E naquela época não tinha microfone, nós não tínhamos gravador, então ela cantava e a gente repetia. Não tinha hoje essa tecnologia que tem. Então ela cantava todos os dias, o dia inteiro em casa, e a gente pegava, pra quando chegar na Roda de Jongo, a gente já sabia a música, porque a mamãe cantava o tempo todo. Então, quando a mamãe entrava no tambor, na Roda de Jongo, a mamãe vai cantar a música, daí ia todo mundo. Todos os filhos, era até bonito de ver. Então, pensar o papel da mulher e pensar no que foi até o momento, acho que o papel da mulher, assim, pra as comunidades, né, pros grupos. Eu acho que tem essa rede de apoio também, se a gente tá falando ali da nossa família e das famílias, né, ao redor da nossa família. Então, muita vulnerabilidade no sentido de ter o apoio dos seus companheiros, né, pra criar os filhos. Então, essas mulheres vão lá sozinhas e aí acabam contando com outras mulheres pra ajudar nessa tarefa de criar os filhos. Eu acho que essas mulheres já estão aí há muito tempo fazendo a diferença e o alicerce, né, da manifestação. Inclusive, no sentido da salvaguarda, porque vai educando, vai ensinando. E acho que agora, por uma questão, né, mais política, as pessoas têm chamado mais atenção pra dizer, olha, quem é mestre, né? Então, tem a mestra. Então, é só o homem que tá nesse lugar de falar da manifestação, de levar a manifestação, que é super importante também, né, esse trabalho que eu acho que os mestres fazem. Mas aí, acaba não sendo muito justo com essas mulheres. Por que elas não podem viajar? Porque elas estão cuidando das crianças, enquanto o mestre pode ir. E aí, ela nunca vai ser reconhecida como mestra, porque ela não tá nessa possibilidade, não tá nessa igualdade de oportunidade. Ela tá na igualdade da informação, ela tá na igualdade da manifestação, né, ali do sentimento, da relação cultural, mas socialmente, ela não pode ir. Ela vai falar, não, ó, vou deixar meus filhos com você e você vai lá, você cuida enquanto eu vou representar a manifestação. Então, isso é mais difícil. E aí, eu fico muito feliz do ponto de vista, né, da mulher, do ponto de vista, acho que da cultura popular, do ponto de vista político, de uma maneira geral. Quando a gente começa a se atentar pra dizer, olha, mas essas mulheres que estão fazendo essa diferença, será que elas não têm que ser reconhecidas também? Será que elas não precisam ser as protagonistas também? Do filme, da atividade, do livro. Porque se ela tá nesse lugar que é fundamental, né, pra que a manifestação continue, se perpetue, se fortaleça, se divulgue, por que ela não vai ser mencionada? Porque ela tá cuidando da panela que vai alimentar, inclusive, as pessoas que estão trabalhando pra fazer, né, essa divulgação e assim por diante. Então, acho que a gente tá passando por um momento de mudança e de mudança muito positiva. Fico muito feliz e esperançosa. Olha, hoje em dia, na roda de jogo, eu sou mil e uma utilidades, faço um pouquinho de cada, danço um pouquinho, canto um pouquinho, eu não tenho pontos, mas tem alguns pontos de outras comunidades que eu gosto, daqui mesmo eu canto um pouquinho, danço um pouquinho, toco um pouquinho, tocar não é meu forte não, porque minha mão dói, enche, não gosto muito. Mas a gente se precisar, se vai faltando alguém, eu toco, sei tocar no tomo normalmente, mas o meu forte não é a minha dança. Mas eu faço um pouquinho de cada coisa. Tem um ponto, né, que era da minha avó, que acho que foi um dos poucos pontos que ela fez, e que, tipo assim, pra gente, a família ficou marcado, que é o café de meia. Eu plantei café de meia, foi na seca naviar, café de meia não se dá assim, amorça, deixa em goma melhorar, deixa, deixa, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, café de meia não se dá assim, amorça, deixa em goma melhorar. Então, acho que a gente se apresenta muito, porque é um ponto dela, e eu cresci, ouvi ela cantar esse ponto, então, toda vez que eu canto na roda de jonga, é um ponto que, tipo assim, eu posso estar lá na esquina, se eu escutar aqui, eu saio correndo e venho, quero dançar e quero cantar, esse é um ponto que eu gosto muito. Deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, deixa em goma melhorar, ai meu Deus do céu, deixa em goma melhorar. Eu acho que a mulher, na vida, né, a gente está falando, a gente está fazendo recortes aqui, cultura popular, jongo, acho que de uma maneira geral, na vida, é lógico que existem exceções, mas a mulher tem esse perfil, né, mais afetuoso, de lidar com as questões, com os problemas, com a referência, com a educação, então, se a gente pensa na manifestação, se a gente pensa no jongo, o quanto que essa mulher que se propõe, vou começar a falar nomes para a gente entender, né, então se a gente pega a Lúcia, na comunidade, que sai pelo bairro, e vai conversando com as pessoas, e pedindo doações para a festa, ao mesmo tempo que quando a gente tem uma contratação fora da cidade, ela pega o nome das pessoas, o CPF, o RG, monta o ônibus, e aí a tia Cida, que dá, oferece a casa, né, que antes era da minha avó, a tia Fia, oferece a casa para cozinhar toda a comida da festa, então, as pessoas, todas as pessoas que estão trabalhando para a festa, ficam o tempo todo entrando e saindo, e sentado no sofá, picando as coisas, porque vai virar a canja, que vai fazer parte da canelinha, né, que é a nossa bebida, então, é o tempo todo da doação, né, a doação do tempo, a doação da paciência, e eu acho que isso é realmente bem importante, pensar nesse, você vai criando um pilar ali, uma estrutura, para que outras gerações se referenciem, né, se envolvam também, inclusive, afetivamente, eu falo do Jongo, que é uma alegria para mim, porque eu lembro muito da minha avó, cantando, minha avó dançando, no caso, meu pai ensinando a dançar, falando, ah, o primeiro, meu primeiro ponto que eu aprendi foi esse, e que por acaso foi meu primeiro ponto também, e eu, a gente está falando aqui da minha filha, da Heloísa, certamente, talvez seja o primeiro ponto dela também, que eu vou ensinar, que é um ponto mais lúdico, né, que é o cachorrinho, é um ponto mais engraçado. Meu cachorrinho foi no mato caçar, quer que ele trouxe boacinha, 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 quer que ele trouxe boacinha, meu cachorrinho foi no mato caçar, quer que ele trouxe boacinha, 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 quer que ele trouxe boacinha, 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 quer que ele trouxe boacinha, cachoeira. A minha mãe estava passando mal, e o coração realmente começou a dar uma acelerada, foi para o hospital, voltou, e ela fez essa música. Oi, bate, bate, coração, pode bater, não treme, não é coração, para de tremer, bate, bate, coração, que a nossa vida já tem solução, graças a Deus. Ei! Então, ela passou mal um dia, e pensou, nossa, eu vou para o hospital, e foi para o hospital, quando voltou, ela fez essa música, pode bater, treme, mas não para, não bate, bate, coração, pode bater, não treme, não. Aí coração para de tremer, bate, bate, coração, que a nossa vida já tem solução. Isso durante, tudo que acontecia dentro de casa, era muita coisa para ela ter que tomar conta, então o coração, de vez em quando, me dava uma acelerada, né? Oi, coração para de tremer, bate, bate, coração, que a nossa vida já tem solução, graças a Deus. Ei! Lalaê, ilai, lalarete, lalaê, ilai, lalarete, esse é o nosso jogo. Lalaê, ilai, 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 lalarete, cachoeira. Boa noite, gente.